A presidência solicita os deputados e as deputadas que façam registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença, posiciona o digital no leitor, observa se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, encaminhando notas taquigráficas da 10ª reunião extraordinária da referida comissão, que teve por finalidade debater a situação dos migrantes e refugiados em Minas Gerais, em razão da tramitação do projeto de lei de número 3.200 de 2021, em apreciação por essa comissão. Passa-se a terceira fase do dia que compreende recebimento, discussão e votação da proposição da comissão sobre a mesa de requerimentos do deputado Celinho Citrocel. Indagos, deputado, você pode colocar em votação em bloco? Deputado Celinho Citrocel, seja realizada audiência pública no município de Divinolândia, em Minas Gerais, para discutir sobre os ataques sofridos pelo vereador José Maria Soares, de Divinópolis, Minas Gerais, no dia 6 de 11 de 2023, durante plenária na Câmara Municipal. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira, Betão e Leleco, que seja encaminhada à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, pedido de providência para manutenção da política integral e permanente da saúde dos moradores da colônia Santa Isabel, Santa Fé, São Francisco de Assis e Padre Damião, adotando-se especialmente medidas visando a retomada imediata do serviço de atendimento domiciliar aos moradores da colônia Santa Isabel, com pleno funcionamento das equipes médicas e de enfermagem, revisão do processo de contratualização do serviço de internação do primeiro andar da unidade de assistência Gustavo Capanema, com vistas ao pleno atendimento dos moradores da colônia Santa Isabel, reforma do hospital Dr. Orestes Diniz, com a reativação do bloco cirúrgico, garantindo-se o integral atendimento aos moradores da colônia Santa Isabel, reabertura imediata e com plenas condições de funcionamento da sapataria ortopédica da colônia Santa Isabel, regularização da entrega das cestas básicas aos pacientes beneficiados da chamada etapa crua. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais pedir de providências para que apure as denúncias de práticas ilegais efetivadas pela empresa Urb Brasil, no âmbito do processo de regularização fundiária dos lotes de balneário Água Limpa, no município de Itabirito. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providências para atuar junto aos moradores do balneário Água Limpa, no município de Itabirito, de modo desassociado das atividades da Urb Brasil, visando regular e disponibilização de energia elétrica e iluminação pública na região. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, que seja encaminhada à Agência de Desenvolvimento da região metropolitana, pedir de providências para que, nos limites de sua competência, atuem junto à Prefeitura de Itabirito e à empresa Urb Brasil, para promover a regularização fundiária dos lotes no borneário Água Limpa, em Itabirito. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja realizada a audiência pública para debater o processo de regularização fundiária nos lotes do balneário Água Limpa, no município de Itabirito. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Prefeitura de Nova Lima e à Prefeitura de Itabirito, pedir de providências para que elas assumam a regularização fundiária no curso do balneário Água Limpa e nos respectivos municípios. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Cultural e de Habitação e Urbanismo, COAMA, o Ministério Público de Minas Gerais, das Promotorias de Nova Lima e Itabirito, da Defensoria Pública de Minas Gerais, da Prefeitura de Nova Lima, a Prefeitura de Itabirito, aos Ministérios da Cidade e ao Ministério Nacional das Periferias, o relatório de visita da Comissão de Direitos Humanos, realizado no dia 5 de outubro de 2023, no balneário Água Limpa, nos municípios de Nova Lima e Itabirito, para conhecimento e tomada de providência nos limites da competência de cada órgão, visando a célere e efetiva regularização fundiária dos lotes do balneário Água Limpa, no município de Nova Lima e Itabirito. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais, pedido de providências para realizar a reunião coletiva com os moradores do balneário Água Limpa, sobre os direitos dos violados, no âmbito do processo de regularização fundiária, no curso do município de Itabirito, em defesa judicial dos processos das pessoas vulneráveis. Deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada à Secretaria Nacional de Periferias do Ministério da Cidade, pedido de providências para incluir a regularização fundiária do balneário Água Limpa, por aporte técnico e financeiro, no âmbito do novo PAC. Da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providências para a elaboração de um plano de ação a ser revisto anualmente para a reivindicação do trabalho na condição análoga à escrava e na condição desumana de supra-exploração. Deputada Lohana, que seja encaminhada à Subsecretaria de Direitos Humanos, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de providência para a elaboração anual de um dossiê de trabalho análogo à escravidão em Minas Gerais, mapeando as cidades que foram identificadas, as empresas que mantinham trabalhadores em condição análoga à escravidão, com contribuição de dados do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho, Polícia Federal e também do Governo de Minas. Requerimento do deputado Abelago Gonçalves, seja realizada audiência pública para debater as alterações na estrutura da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Pós-Cumunidades Tradicionais, promovida pelo Decreto de nº 48.691, de 15 de nove de 2023. Requerimento do deputado Abelago Gonçalves, deputado Leleco, que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Salvo Manuel de Oliveira, ex-vereador da Câmara Municipal de Patinga e ex-coordenador da Pastoral da Juventude dos Movimentos de Defesa dos Favelados. Requerimento da deputada Abelago Gonçalves, que seja encaminhada ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Atenção Especializada da Saúde, pedir de providências para avaliar a possibilidade de ampliação do custeio das unidades de acolhimento transitória, de modo a estimular e possibilitar sua implementação nos municípios. Requer esclarecer que essa solicitação, que ela decorra da vigésima reunião extraordinária, é decorrência da vigésima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada no dia 10 de outubro de 2023. Requerimento da deputada Abelago Gonçalves, que seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Direitos Humanos, controle externo da atividade policial e apoio comunitário do Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para que apure as denúncias sobre recolhimento forçado de bens e pertences de pessoas em situação de rua em Belo Horizonte, apresentada na vigésima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, no dia 4 de outubro de 2023. Requerimento da deputada Abelago Gonçalves, seja encaminhada ao titular da Secretaria Municipal de Política Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de informação sobre a política adotada pelo município sobre o recolhimento forçado de bens e pertences de pessoas em situação de rua. Requerimento da deputada Abelago Gonçalves, seja realizada audiência pública para debater os direitos individuais e coletivos dos moradores do Conjunto Residencial e Caiveira em Contagem. Requerimento da deputada Abelago Gonçalves, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informação... Qual a quantidade de bebedouros e outras formas de acesso livre e gratuito à água potável disponível na cidade, no caso de bebedouro e é previsto a manutenção? Especifique. Há planejamento de implantação de outras formas de acesso livre e gratuita à água para as pessoas em situação de rua? Está prevista a ampliação dos centros POPs, Unidade de Acolhimento Institucional ou outros serviços de atendimento às pessoas em situação de rua na cidade? Se sim, estão trabalhando em qual necessidade e qual a necessidade de incrementação? Requerimento da deputada Abelago Gonçalves, que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania e à Secretaria Municipal de Obras em Belo Horizonte, pedindo informação qual a quantidade de bebedouros e outras formas de acesso livre à água potável disponível na cidade, no caso de bebedoura, qual a previsão de manutenção e se há planejamento para outras formas de acesso livre à água gratuita para a população em situação de rua. Requerimento da deputada Abelago Gonçalves, seja encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Juiz de Fora, à Secretaria Especial de Direitos Humanos, Juiz de Fora, à Companhia de Saneamento Municipal, Juiz de Fora, pedindo informações, qual a quantidade de bebedouros e outras formas de acesso livre e gratuito à água potável disponível na cidade, no caso de bebedouros, se é prevista manutenção, se há planejamento e implementação de outras formas de acesso livre à água para a população em situação de rua. Requerimento da deputada Abelago Gonçalves, seja encaminhada à Secretaria de Estado, Secretário da Secretaria de Obras de Uberlândia e ao Secretário de Desenvolvimento Social de Uberlândia, ao Secretário do Departamento Municipal de Água e Esgoto em Uberlândia, pedindo informações, qual a quantidade de bebedouros e quais as formas de acesso livre e gratuita à água potável disponível na cidade. Requerimento da deputada Abelago Gonçalves, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedindo informação, qual a capacidade dos municípios para a execução do PROCAD, suas, quais os municípios aderiram ao programa, qual a fase de execução dos planos de ação para implementação em busca ativa e diagnóstico do público-alvo, valor dos recursos repassados pelo Governo Federal, conforme estabelece a portaria do MDS de número 871, de 20 de março de 2023, especificar as estratégias de busca ativa da população em situação de rua para a atualização do Cade Único. Existe alguma estratégia de serviço itinerante para promover a realização do cadastro nos municípios mineiros? Há planejamento e descentralização do Cade Único para a implementação de acesso ao cidadão? O Estado está realizando apoio e oferta à capacitação dos municípios, bem como as atividades definidas nas normativas do PROCAD, suas e quais os municípios foram realizadas as ações, especificar o valor iundo do Governo Federal repassado ao Estado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Secretaria de Direitos Humanos, Cidadania e Contagem e à Secretaria da Companhia de Saneamento de Contagem, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em Contagem, pedindo informação com a quantidade de bebedouro e outras formas de acesso à água livre, gratuita, água potável disponível na cidade. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social em Belo Horizonte pedindo informação sobre quais ações estão sendo elaboradas para o cumprimento de determinado ADPF e existe um plano de ação e qual fase da execução está e enviar um cronograma completo. ADPF 976 que reconheceu os direitos humanos da população em situação de rua. requerimento da deputada Lohana que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedir de providências para que seja observado o prazo relativo à remissão de pena relacionadas às condicionantes do estudo do trabalho da Páquina Gameleira em Belo Horizonte ter evitado relatos de possível incorrência na contagem dos prazos. requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja realizada audiência pública para debater o estado de saúde pública das comunidades atingidas pela mineração no estado de Minas Gerais de moda particular daquelas atingidas pelo crime da Vale na Calha do Paraupeba tendo em vista o resultado apresentado pelo estudo da Fiocruz que constatou a contaminação de pessoas por metais pesados e questões afetas à saúde mental relacionada ao crime do município em Brumadinho. requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja formulada manifestação de repúdio requerimento do deputado Lucas Lasmar que seja realizada audiência pública para debater possíveis práticas de assédio moral agressão física e verbal aos servidores no âmbito da Fundação Ezequiel Dias. requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Câmara Municipal de Belo Horizonte pedir de providências para que sejam evidados esforços com vista da celeridade ao processo de tramitação dos seguintes projetos de lei apresentados à Egrésia Casa Legislativa. Projeto de Lei nº 728 de 2023 que dá nome a Ney Francisco do Vale à Praça 4.642 localizada na confluência da Rua F Beco da Sopa, no bairro Bernadette sob o código de logradouro de autoria do vereador Bruno Miranda. Projeto de Lei nº 729 que dá nome de Jorge Espechite, a Avenida 2 na confluência da Rua Chiquinha Projeto de Lei do vereador Bruno Miranda. Projeto de Lei nº 730 de 2023 que dá nome ao professor Tomás Aroldo de Mota Santos à Avenida 2429 no bairro Lagoinha do vereador Bruno Miranda. Projeto de Lei nº 733 de 2023 que dá nome de Antônio Ribeiro Romanelli à Praça 3.682 localizada no bairro Tirol de autoria do vereador Bruno Miranda. Projeto de Lei 761 de 2023 que dá nome de Elias Antônio Jorge à Rua Luiz Soares da Rocha no bairro Luxemburgo de autoria do vereador Bruno Pedralva. Pedindo celeridade na votação. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte é um pedido à deputada Beatriz Serqueira. Requerimento à deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia de Urbanização e Habitação de Belo Horizonte pedindo informações sobre o projeto da Prefeitura e titulado Comunidade do Vale novos usos para as margens do Rio do Onça realizado no bairro Ribeiro de Abreu na região Nordeste no Novo Arão Reis na região Norte indaga-se qual a origem dos recursos para a implementação do projeto quais intervenções realizadas ou previstas qual o prazo de conclusão das obras há famílias ainda a serem reassentadas que habitam no local se há aplicação de recursos remanescentes do Parque Bacia na área. Requerimento à deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte da Companhia Energética de Minas Gerais pedir de providências para que promova o efetivo funcionamento da iluminação pública nas comunidades Isidora Belo Horizonte. Requerimento à deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais pedido de providências para garantir a população dos municípios de Resplendor e Tueta esclarecimento sobre o motivo pela falta de água e não restabelecimento do abastecimento do prazo informado a um mês no mês de novembro de 2023 em um período de alta temperatura no país. Esclarecimento pertinente sobre todas as ações realizadas até novembro e o cronograma e andamento atual de todos os estudos e projetos conceituais ou executivos que disponham em alguma medida para a melhoria do sistema de abastecimento de água no sistema alternativo de captação, adoção e melhoria de estações de tratamento de água. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja realizada audiência pública para debater os termos do sexto aditivo do termo de compromisso água que lançou o projeto água que lançou o projeto água e sustentabilidade segurança hídrica para a região metropolitana de Belo Horizonte em especial abastecimento hídrico da comunidade de Tejuco no município de Brumadinho. Requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada ao comando-geral da Polícia Militar e ao corregidor da Polícia Militar no Estado de Minas Gerais na ouvidoria geral do Estado de Minas Gerais pedindo informação sobre os fatos ocorridos na noite de segunda-feira 27 de outubro de 2023 em Aparo da Serra Minas Gerais onde Antônio Cláudio de Souza Belico foi assassinado por um policial militar a Polícia Militar estava de folga segundo testemunho estaria alcoolizado requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais e a Defensoria Pública pedir de providências para que seja garantida a reparação dos danos sofridos por 6 mil ribeirinhos no município de Barão de Cocás atingido pelo acionamento do plano de ação de emergência de barragens sul superior de propriedade da mineradora Vale que não foram considerados no âmbito do acordo firmado 18 de agosto de 2023 perante o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania Sejus do segundo grau do Tribunal de Justiça de Minas Gerais requerimento da deputada Beatriz Serqueira seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo Segov ao Ministério Público à Defensoria Pública pedir de providências para que seja elaborada uma matriz de danos sofrida pela população da bacia do Rio Paraupeba atingido pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho devendo a comissão de administração pública dessa assembleia ser comunicada sobre a perspectiva de construção desse instrumento seus prazos e sua metodologia requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais ao Ministério Federal à Defensoria Pública pedir de providências para reconhecimento da população da comunidade Parco do Lago no município de Brumadinho como atingida pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão da mineradora Vale SA bem como adoção de critérios zonômicos para definição dos valores de indenização requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais pedir providências para verificar eventual inconstitucionalidade da lei 11.610 de 20 de janeiro de 2023 A lei sancionada proíbe pessoas trans ou não binárias de utilizarem com base no sexo que se identifica banheiros e templos eventos e até escolas mantidas por instituições religiosas requerimento da deputada Bela Gonçalves Ana Paula Siqueira Andréa de Jesus deputado Betão Celíncio Trossel Cristiano Silveira doutor Jean Freire Leleco Pimentel Leninha deputada Lohana deputado Luizinho e deputada Macaé Varisto que seja encaminhada ao Tribunal de Contas de Minas Gerais ao Ministério Público de Minas Gerais à Controladoria Geral do Estado CGE pedir de providências para que instaure o processo de auditoria inquérito civil público e processo administrativo de controle interno com a finalidade de apurar as violações de direitos humanos da população em situação de miséria pobreza e extrema pobreza decorrente da irregularidade na gestão e aplicação dos recursos do fundo de erradicação da miséria instituído pela lei estadual 19.990 de 20 de dezembro de 2011 bem como a responsabilidade administrativa civil e criminal dos agentes envolvidos especialmente diante da constatação dos seguintes fatos irregulares a omissão administrativa em compor e reunir grupo coordenador do FEM para o exercício de suas atribuições no planejamento gestão deliberação e controle sobre as ações executadas no recurso do FEM a omissão administrativa referente a elaboração e aprovação do plano mineiro de combate à miséria aplicação de recursos do FEM para finalidade estranha ao combate à miséria esse requerimento conjunto também conta com deputado professor Cleito e o deputado Ricardo Campos em votação dos requerimentos as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontra aprovado presidenta só queria comentar um dos requerimentos que foi feito porque a gente recebeu a gente recebeu com muita tristeza a notícia de que um retrocesso inconstitucional virou lei em Belo Horizonte que é a proibição de pessoas transgêneros e também não binárias de utilizarem banheiros aqui no nosso estado essa medida ela viola um direito fundamental um direito humano que é o de acesso ao saneamento básico ao banheiro e também constitui uma forma escancarada de LGBTfobia que já tem resolução do STF que é criminosa então a gente pede ao ministério público para que tome providências e entre com uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei que tristemente foi sancionada pela prefeitura de Belo Horizonte suspendo os trabalhos por alguns minutos pedido de providências para imediata instalação de ar-condicionado nas dependências do hospital João Paulo II com João 23 é porque está escrito João Paulo eu escrevo eu falo certo aqui é o pronto-socorro João Paulo então você confirma isso é o hospital de infância dependência do hospital João Paulo II de forma a amenizar o mal-estar das crianças e pacientes e seus familiares requerimento da deputada Bela Gonçalves seja encaminhada a diretoria de fundação hospitalar FEMIG pedido de informação sobre contratos e o período de manutenção e assistência técnica ao ar-condicionado do hospital João 23 das medidas imediatas que estão sendo tomadas para amenizar o mal-estar dos pacientes e seus familiares e seus familiares requerimento a deputada Bela Gonçalves André de Jesus Betão Leleco e deputada Macaé seja realizada audiência pública para debater o projeto intitulado novo sócio-educativo e a garantia dos direitos dos adolescentes em privação de liberdade em votação os requerimentos os deputados e deputados que aprovam permanecer como se encontra aprovado passa a presidência ao deputado Betão para colocar em votação requerimento de minha autoria requerimento requerimento seja realizada visita ao centro operacional de abastecimento de água de Belo Horizonte região metropolitana da Copasa no município de Belo Horizonte para averiguar as condições de operação tendo em vista a recente onda de calor que ocorreu no estado de Minas Gerais vou fazer a leitura dos requerimentos de um bloco também da deputada Bela Gonçalves da deputada Andréa Jesus requerimento que seja convocada a diretoria geral da agência reguladora de serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário do estado de Minas Gerais a Arçai Laura Mendes Serrano para que preste esclarecimentos à comissão de direitos humanos sobre a fiscalização exercida por essa autarquia especial dos serviços prestados pela Copasa tendo em vista a recente onda de calor ocorrida nos últimos dias em Minas Gerais também da deputada Bela Gonçalves e deputada Andréa Jesus requerem que seja convocado o diretor presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa para que preste esclarecimentos à comissão de direitos humanos sobre a execução de plano emergencial de contingenciamento hídrico tendo em vista a recente onda de calor ocorrido nos últimos dias em Minas Gerais a deputada Bela Gonçalves e deputada Andréa Jesus requer que seja encaminhada ao diretor presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais pedido de informações sobre os seguintes pontos primeiro diante da recente onda de calor que afetou o estado de Minas Gerais nos últimos dias requisitamos um relato onde houve falta de água no estado e de maneira detalhada na região metropolitana de Belo Horizonte segundo qual a quantidade de caminhões pipas e pipinhas foram disponibilizados para a população com escassez de acesso a água quais comunidades bairros ou localidades foram atendidas terceiro o plano de contingenciamento hídrico foi acionado para execução em caso de resposta negativa porque requer-se por oportuno cópia integral de tal documento para encaminhar para encaminhar votação deputada Bela Gonçalves é desumano é absurdo e eu acredito que pode ter sido intencional a falta de água em toda a região metropolitana de Belo Horizonte nas últimas duas semanas marcadas por uma onda de calor extremo Betão a gente viu população situação de rua ficar sem água a gente viu comunidades ficarem até 15 dias sem água como o caso da Isidora e nós vimos diversos bairros da região metropolitana e de Belo Horizonte Morro das Pedras o Barreiro Justinópolis Aparecida muitos bairros ficarem horas e horas sem água essa falta de água nos levou não é presidente Andréia a pedir uma reunião de urgência com a Copasa que se esquivou de nos receber e tentou desmarcar a nossa visita que seria uma visita de fiscalização às vésperas dessa ida nossa à Copasa nós mantivemos a ida afinal de contas já estava mobilizado defensoria pública moradores de diversos territórios que estavam inclusive indignadíssimos com a situação falta de água é um tema urgente não é uma questão que pode esperar uma marcação de uma agenda por dez dias uma semana então nós fomos na Copasa chegando lá Betão nós simplesmente fomos impedidas de acessar o prédio da Copasa isso constitui crime você não pode impedir uma autoridade legislativa de entrar dentro de um prédio público pior do que isso chamaram a polícia militar para nos acompanhar ali na porta como se nós estivéssemos errados resultado foi a polícia militar que abriu os portões da Copasa para que a gente conseguisse fazer uma reunião com algumas pessoas que fazem parte do setor técnico tentando compreender o que que se deu em Minas Gerais naquele período assim lamentável em primeiro lugar eu queria colocar que foi um desrespeito com a população que estava ali presente e um desrespeito com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e com essa comissão isso nos faz agora convocar aqui o presidente e também a diretora da Arçai né sua presidente da Arçai para prestarem esclarecimentos a essa comissão mas para além disso né nós verificamos ali em loco uma situação ainda mais grave e que os trabalhadores sindicalistas do Sindágua já tinham nos alertado a privatização da Copasa precisa construir uma justificação entre a população sobre a ineficiência da empresa o não abastecimento de água e a crise hídrica no meio do calorão pode ter sido intencional pode ter sido feita de propósito pelo governo Zema para jogar a população contra a Copasa e aí Betão olha o que a gente observou nas nossas perguntas ali dentro a Copasa tem um plano de contingenciamento de água ela sabia que na onda de calor houve um aumento de 20% do consumo de água em Belo Horizonte região metropolitana esse aumento de 20% ele obviamente ia impactar as bordas as periferias os pontos mais altos segundo eles o plano de contingenciamento que previa inclusive possibilidades de algumas horas de rodízio entre bairros centrais e periféricos simplesmente não foi acionado ou seja a Copasa deixou o pau quebrar o governo do estado deixou o pau quebrar comunidade vai ficar 15 dias sem água o problema é dela o problema é dela não vou aplicar o plano de contingenciamento eu considero isso um crime de responsabilidade crime de responsabilidade dos gestores porque a gente viu no último fim de semana como uma jovem morreu em um show lá no Rio de Janeiro pela ausência do acesso a água e isso comoveu o Brasil todo agora morreu foi muito mais gente população em situação de rua comunidade periférica idosos crianças sem acesso ao básico gente uma água para beber para se banhar por isso eu acho que é mais do que justa a convocação por essa comissão de direitos humanos e digo que nós estamos em defesa da Copasa estamos em defesa da Copasa que não tem investido em tecnologia e infraestrutura para que não falte água em Belo Horizonte região metropolitana e é importante dizer que no dia 20 de novembro que é o dia da consciência negra a Copasa distribuiu 372 milhões de reais para os seus acionistas nesse mesmo dia 20 de novembro os moradores das ocupações da Isidora moradores na sua maioria negros e negras estavam fazendo uma vaquinha para pagar um caminhão de água privado para conseguir beber e estar dentro de casa o nome disso é uma política excludente de racismo ambiental que tem tomado conta das nossas cidades isso é inadmissível então a ida até o centro operacional da Copasa vamos fazer pela comissão de meio ambiente uma ida a nova captação de água que a Vale já tinha que ter entregue para Copasa no Rio Paralpeba há muito tempo e essa convocação eu acho que são as respostas necessárias dessa comissão diante dos apelos da população sobre o racismo e a desigualdade na distribuição de água em Belo Horizonte não é possível que a gente tenha a população do centro nadando em piscinas nadando em piscinas e os bairros periféricos às vezes nem tão periféricos o aglomerado da Serra está no centro ficando sem água então são essas minhas considerações para encaminhamento de voto obrigado deputada Bela antes da gente colocar em votação nós vamos suspender a reunião por alguns instantes pedido de informação sobre a taxa de reinvestimento da Copasa nos municípios aqui da região metropolitana bem como pedido de providências que seja garantido abastecimento imediato e contínuo de água potável nos locais de prestação de serviços da região metropolitana e também pedido de informações sobre as causas que ocasionaram a interrupção do fornecimento de água potável em diversos bairros do município de Belo Horizonte e das outras regiões que é um realmente um verdadeiro absurdo que está acontecendo e deputada Bela Gonçalves essa situação que você a senhora e a deputada André Jesus sofreram lá na portaria da Copasa é uma situação que ocorre em outras áreas eu estou me recordando aqui de uma visita técnica que nós vamos fazer na Univerce Mig em Sete Lagos que nós chegamos lá e fomos recebidos não havia a direção não nos recebeu e na verdade chamaram a polícia para a gente e nós temos todo o direito como deputado de estar fiscalizando os órgãos do Estado assim bem como as empresas estatais até em escola está tendo dificuldade para poder entrar até em escola a orientação por parte de algumas superintendências regionais de ensino de tentar e pedir que um deputado possa entrar na escola para fazer a sua visita a sua fiscalização então essa é uma prática que tem sido adotada pelo governo Zema e seus secretários aqui no Estado ao que tudo indica para encaminhar presidente pois não deputada André Jesus também reiterar as palavras dos meus colegas deputados estamos todo mundo muito preocupados com a postura da Copasa em relação a essa situação da falta de abastecimento de água mas o que mais me chamou a atenção nessa reunião que nós participamos deputada Bela é que a Copasa ela tem consciência de que as áreas onde ela não cobre são áreas onde majoritariamente as pessoas são negras ela reconhece que as áreas mais vulnerabilizadas nesse momento e que coloca uma série de impedimentos inclusive dizendo que falta regularização fundiária sendo que já tem resoluções tem decisões até dos tribunais superiores dizendo que isso não é requisito para atendimento de serviços fundamentais como água e luz comprovante de endereço de comunidades onde o Estado negou o endereço não pode ser requisito para atender direito fundamental mas a Copasa diz a gente não estava preparado para o aquecimento mas não estava preparado para atender bairros periféricos então ele escolheu quem qual as áreas que ele vai atender qual as áreas que a Copasa vai atender então ficou muito nítido o que a gente está dizendo denunciando não só no 20 de novembro mas durante todo o ano existe um racismo institucionalizado e os órgãos públicos reproduzem esse racismo quando seleciona pelas questões étnico-raciais socioeconômicas e regionais quem vai ter acesso a serviço do Estado quem não vai ter acesso mais grave é isso então há esse requerimento construído e assinado e aprovado e que vai ser votado nesse momento é muito importante a gente não conseguiu acessar o presidente da Copasa como se ele fosse superior à população mineira que nesse momento não entendeu ainda porque é que está faltando água e com os reservatórios acima de 70% tem reservatório tem tecnologia os funcionários que nos atenderam são funcionários concursados tem experiência mas não estávamos preparados para o alto consumo de água com aquecimento não está preparado mas tem reservatório tem água no reservatório eles escolheram que iriam atender nesses dias para nós também fica muito negritado que o interesse é colocar a população contra uma empresa pública e nós não estamos aqui fazendo todo esse discurso indo atrás da informação buscando garantir água para o povo porque nós queremos enfraquecer a Copasa é essa a narrativa que nós queremos derrubar nós queremos que a Copasa de hoje 50% chegue a 100% pública porque a água não pode chegar na casa só daquele que dá lucro é direito e a água é um bem natural finito e que o papel da Copasa também é garantir que mananciais sejam preservados e hoje água para mineração tem inclusive sai do subsolo sai dos lençóis freáticos que é patrimônio de todo mundo para as mineradoras chega mas para o povo a Copasa não conseguiu responder por isso é tão importante essa audiência mas a audiência com aquele que responde politicamente pela Copasa os técnicos nós ouvimos os técnicos já deixou claro que tem tecnologia tem água então o presidente da Copasa tem que responder para a gente porque ele seleciona aonde vai chegar água e onde não vai chegar então obrigado presidente obrigado deputado André Jesus só fazer uma retificação aqui eu havia dito que eu apresentei os requerimentos na comissão do trabalho mas na verdade é na comissão de assuntos municipais e regionalizações os requerimentos estão em votação os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovado devolvo a presidência a deputada André Jesus passa a presidência a deputada Bela Gonçalves só coloca em votação requerimentos de nossa autoria requerimento de comissão número 5.842 excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos requer seja realizada audiência pública para debater o projeto institutulado novo sócio educativo e a garantia dos direitos dos adolescentes em conflitos com a lei deputada Andréa de Jesus excelentíssima senhora presidente os deputados e deputadas requerem ser encaminhado a polícia militar de Minas Gerais e ao ministério público de Minas Gerais pedido de providências para que se averigue denúncias de participação de policiais militares na violação de direitos no território quilombola Caraíbas 2 no município de São Francisco no mês de janeiro de 2023 autoria do deputado Jan Freire Andréa de Jesus Ana Paula Siqueira Betão Leleco Macaé Ricardo Campos Leninha professor Cleiton e Ulisses Gomes seja encaminhado a Fundação Cultural Palmares pedido de providências para averiguar e acompanhar denúncias de violação de direitos de comunidades quilombolas de Bom Jesus da Prata e Caraíbas 2 localizadas em São Francisco no mês de janeiro autoria dos deputados João Freire Andréa de Jesus Ana Paula Siqueira Betão e outros próximo pedido que seja encaminhado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais pedido de providências para análise de viabilidade da abertura do processo de tombamento em âmbito estadual das casas de saúde colônias Santa Isabel Santa Fé São Francisco de Assis e Padre Damião respectivamente nos municípios de Betim Três Corações Bambuí Uba como sítios de memória sensível deputado Cristiano deputado Andréa deputado Betão deputado Leleco e outros próximo requerimento número 5.665 pedido de informações sobre as razões do desalojamento de pessoas do pavilhão A16 da colônia Padre Damião no município de Uba esclarecendo-se quantos moradores foram realocados e para quais locais bem como a destinação a ser dada pela direção ao mencionado pavilhão deputado Cristiano Salveira deputado Andréa de Jesus Betão Leleco e outros Requerimento 5.666 pedido de informações sobre a implementação de atendimento nos termos da portaria 2.809 de 2012 do Ministério da Saúde que estabelece a organização dos cuidados prolongados para a retaguarda a rede de atenção às urgências e emergências e as demais redes temáticas de atenção à saúde no âmbito do SUS esclarecendo especialmente qual é a equipe contratada quais os critérios para a contratação e quais recursos previstos ou destinados para essa finalidade autoria coletiva dos deputados Cristiano da Silveira Andréa de Jesus Betão e Leleco Pimentel próximo requerimento número 5.667 que é um pedido de informações sobre a situação e o andamento do edital de licitação pregão eletrônico número 2 de 2023 tendo por objeto a contratação da empresa especializada para prestação de serviços na área de cuidados para pacientes institucionalizados na casa de saúde Santa Isabel na casa São Francisco de Assis e padre Domião tendo em consideração a observância das prerrogativas funcionais dos profissionais da enfermagem autoria coletiva dos deputados Cristiano da Silveira Andréa de Jesus Betão Leleco Pimentel e outros próximo as deputadas e os deputados pedem um pedido de informações sobre o número de profissionais que integram ou integraram no período de 2017 a 2023 a linha de cuidados nas colônias Santa Isabel Santa Fé São Francisco de Assis e padre Damião esclarecendo-se o número desses profissionais em cada uma das unidades bem como as respectivas categorias ou especialidades do mencionado período autoria coletiva dos deputados Cristiano Silveira Andréa de Jesus Betão Leleco Pimentel e outros próximo requerimento a deputada e os deputados requerem que seja encaminhado a presidente da fundação hospitalar do estado de Minas Gerais pedido de informações sobre o número de pessoas atendidas no âmbito da linha de cuidado de pessoas acomedidas pela ranceníase e dessas quantas se enquadram no índice de vulnerabilidade clínico funcional autoria coletiva dos deputados Cristiano Silveira Andréa de Jesus Betão e Leleco Pimentel próximo a deputada número 5024 a deputada que subscreve requer seja formulado voto de congratulações com o terno dos temerosos reinado no município de Januária pela salvaguarda do patrimônio cultural e religioso e pela preservação do patrimônio imaterial de seus saberes tradicionais autoria da deputada Andréa de Jesus próximo requerimento de número 5109 requer seja encaminhado ao presidente da Vale em Belo Horizonte pedido de informações sobre qual é o planejamento de ampliação das operações da mina Brucutu detalhando-se quais os impactos previstos no território de abrangência da mina conforme encaminhado encaminhamento realizado na 21ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos autoria dos deputados Beatriz Andréa de Jesus e Betão requerimento 5.110 requer seja realizada visita à comunidade Vargem da Lua no município de São Gonçalo do Rio Abaixo para averiguar violações de direitos humanos decorrentes da atividade minerária da empresa Vale no território da referida comunidade conforme encaminhamento realizado na 21ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos autoria das deputadas Beatriz Serqueira Andréa de Jesus e deputado Betão excelentíssima senhora presidente seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais em São Gonçalo do Rio Abaixo pedido de providências para abertura de inquérito com o objetivo de investigar denúncias realizadas pelos moradores da comunidade Vargem da Lua sobre a ação truculenta por parte de integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais em ação policial ocorrida em 11 de setembro de 2023 em desfavor ao dos moradores da Vargem da Lua conforme encaminhamento realizado pela 21ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos autoria coletiva dos deputados Beatriz Serqueira Andréa de Jesus deputado Betão requerimento número 5.429 requer ser realizada audiência pública para receber o presidente da Fundação Brasil-Palestina Walid Rabah e prestar solidariedade ao povo palestino que vem sofrendo graves violações de direitos humanos em razão do conflito na faixa de Gaza e outros territórios palestinos que vem se intensificando e provocando inúmeros confrontos cujos alvos têm sido civis inocentes boa próximo requerimento a deputada requer seja realizada audiência pública para homenagear e entregar diplomas referentes a votos de congratulações próximo a deputada requer seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para homenagear e entregar diplomas referentes a votos de congratulações também requerimento 5.683 requer seja realizada audiência pública para debater a persistente falta d'água em detrimento das cidades da região metropolitana de Belo Horizonte em especial nas áreas periféricas dessas cidades e conforme noticiado mais de um milhão de pessoas na grande BH têm ficado sem esse serviço essencial portanto essa comissão convida o diretor presidente da companhia de saneamento a comparecer à audiência para prestar os devidos esclarecimentos e informar as medidas que estão sendo tomadas pela companhia para solucionar o problema de abastecimento regular como é de sua obrigação autoria do deputado Andréa de Jesus coloco então os requerimentos em votação esse aqui também a gente fez a convocação você quer falar Andréa? vou pedir um requerimento oral mas pode colocar em votação aí eu a gente fez a convocação esse aqui foi uma audiência pública eles devem ter entrado antes você quer desistir dessa? aí ela tem que falar presidenta eu quero fazer um requerimento oral e aproveitar o momento nós estamos desde cedo acompanhando um caso muito grave de uma delegada da polícia civil que está em situação de saúde mental comprometida desde cedo as jornais estão acompanhando a tentativa da polícia civil de entrar na casa negociar a saída dela até então a gente sabe que ela está armada e com situações como essa a gente já viu que nem sempre o desfecho preservando a vida dessas mulheres não é um primeiro caso que a gente acompanha de assédio na polícia principalmente na polícia civil várias denúncias no início do ano a gente acompanhou o caso da Escrivã que veio a óbito e a gente está muito preocupado principalmente porque a gente percebe que a abordagem até o momento mais de 20 horas quase 30 horas não tem sido efetiva muito pelo contrário a nossa equipe estava lá acompanhando muito preocupado porque estava apenas a polícia civil e a gente esperava que pelo menos alguém da saúde fizesse esse acompanhamento e infelizmente ainda não conseguiu nenhum desfecho a família tem tentado ajudar a advogada que está acompanhando o caso dessa delegada que já havia denunciado situação de assédio dentro da polícia civil mas nós gostaríamos de fazer uma audiência aqui na casa para acompanhar de perto a abordagem que está sendo adotada nesse caso e aí eu peço que a gente possa fazer esse requerimento para a gente discutir especificamente a abordagem que está sendo dada para esse caso e que a gente possa acompanhar as abordagens se eventualmente precisar de negociar situações semelhantes que a gente tenha um protocolo humanizado e que principalmente questões como essa seja tratada como questão de saúde não é uma questão de polícia não estamos questionando se a capacidade ou não mas que a gente gostaria que tivesse outros profissionais acompanhando então nós queremos uma audiência para discutir a abordagem que está sendo adotada no caso há quase 30 horas sem conseguir êxito no caso da delegada que está lá precisando de atendimento de saúde tá certo eu coloco então em votação os requerimentos os deputados favoráveis permaneçam como estão ou então aprovados os requerimentos todos devolvo a presidência deputada Andréa de Jesus requerimento de retirada de votação dois requerimentos o requerimento de número 5.683 de 2023 e o requerimento 5.842 de 2023 ambos de minha autoria requerimento da deputada Bela Gonçalves seja formulada manifestação de repúdio a portaria do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome de número 926 que estabelece diretrizes nacionais para fiscalização e monitoramento dos serviços prestados por entidades de apoio e acolhimento atuantes em álcool e droga pois essa portaria permite fiscalização remota mesmo diante de fatos graves ocorridos em institutos que acolhem pessoas com o uso de álcool o uso problemático de álcool e drogas e supostamente suposto tratamento requer que seja dado ciência ao ministro em votação requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontra aprovado a primeira comissão em paz não é presidenta em três semanas vamos que vamos sobre a mesa relatório de visita realizada pela comissão no dia 5 do 10 de 2023 indago a relatora deputada Bela Gonçalves está em condições de proceder a leitura do seu relatório estou com a palavra deputada Bela Gonçalves vamos lá relatório de visita da comissão de direitos humanos ao balneário água limpa nos municípios de Nova Lima e Itabirito em atendimento ao requerimento de comissão 4.189 de 2023 de autoria da deputada Bela Gonçalves a comissão de direitos humanos visitou em 5 do 10 de 2023 o balneário água limpa nos municípios de Nova Lima e Itabirito com a finalidade de averiguar o andamento do processo de regularização fundiária que está em curso nessas comunidades a deputada vice-presidenta da comissão de direitos humanos realizou a visita acompanhada de Antônio Pátaro secretário de estado de justiça e segurança pública José Geraldo Salles secretário municipal de habitação de Nova Lima Romulo Bosch de Azevedo da regional noroeste da secretaria municipal de governo de Nova Lima entre outros ao finalizar a visita em Nova Lima a deputada Bela Gonçalves agradeceu a disponibilidade dos presentes em prestar informações sobre o processo de regularização fundiária no balneário água limpa ressaltando serem graves as violações de direitos praticados pela empresa renascer quanto a demarcação dos lotes em resposta a denúncia de um dos moradores segundo o qual a empresa tem demarcado lotes e áreas associando-os a moradores que não residem no local para regularização fundura a deputada relacionou essa prática a um tipo de grilagem moderna de terras em que elas são valorizadas no tempo presente para depois serem vendidas com lucro assim concluiu dizendo que o caso será encaminhado aos órgãos competentes para fiscalização e acompanhamento e aí balneário água limpa Itabirito a segunda parte da visita se iniciou na rua Araxá entre as ruas Belgrado e Bocareste no município de Itabirito ao finalizar a visita a deputada Bela Gonçalves agradeceu a disponibilidade dos presentes de prestar informações sobre o processo de regularização fundiária em Itabirito e informou que encaminharia esse relatório as demandas coletadas aos órgãos competentes reforçou que evitará esforços para que a regularização fundiária do balneário água limpa em ambos os municípios seja revertida a REURB-S no âmbito do novo PAC do governo federal A Comissão A Comissão de Direitos A Comissão de Direitos Humanos cumpriu a finalidade da visita tendo objetido esclarecimentos detalhados acerca da regularização fundiária do balneário água limpa nos municípios de Nova Lima e Itabirito Em decorrência da visita a deputada apresentou os requerimentos aprovados hoje nessa reunião É isso Assina a deputada Bela Gonçalves relatora Em votação o relator Só para encaminhar a presidenta Eu evitei fazer a leitura consistente de todo o relatório porque seria de fato muito longo e eu sei que a nossa reunião aqui já abordou vários temas e leu os requerimentos aprovou os requerimentos mas eu só queria dizer que Betão lá atrás quando nós dizíamos que a lei 13.645 que era na verdade a nova lei de regularização fundiária feita ainda durante o governo Temer ela ia abrir portas para a grilagem moderna o caso do balneário água limpa é o exemplo mais concreto disso o poder público abre mão da sua função de realizar regularização fundiária e bota a comunidade na mão de empresas que tem o objetivo de lucrar com esse processo e aí as empresas começam a controlar a entrada de água controlar a entrada de luz tomar lote dos outros botar lote no nome de outra pessoa fazendo uma série de ações que eu considero criminosas inclusive nós tivemos com o ministério público para apresentar assim o tanto que a gente ficou assustado com o que a gente viu ali nos municípios de Nova Lima e Itabirito tivemos após essa visita a grata notícia de que o ministério público aceitou o pedido da prefeitura de Nova Lima de mandar embora essas empresas porque a prefeitura assumiria a regularização fundiária mas a situação dos moradores de Itabirito ela ainda é precária então nós devemos fazer uma audiência pública sobre esse tema lá porque o que a gente está vendo de fato é a regularização fundiária que deveria ser uma tarefa pública virar não só mercadoria mas uma nova forma de grilagem de terras que retira das comunidades pobres o direito a terra o direito a moradia então é isso presidenta para encaminhar isso em votação relatório nos termos do artigo 297b do regimento interno considero o relatório aprovado e solicito a sua publicação eu vou precisar de imprimir a primeira folha porque eu fiz um bonequinho do gado indagos deputados chegou aqui o deputado Leleco se tem alguma matéria para ser colocada então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos maravilha será que você pegou o meu caneto acho que foi isso é o você viu já eu já ia te passar antes não